E agora um alerta, a seca em todo o país tem piorado a cada ano e pode ser irreversível. O Pantanal, um dos biomas mais atingidos, ou mais atingido melhor dizendo, perdeu cerca de 70% de água nos últimos 35 anos. Sem dúvida, é uma situação dramática. Os dados são de um estudo feito pelo MapBiomas Brasil. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui ao vivo no Jornal do Meio Dia, o secretário adjunto executivo da SEMA, Alex Marega. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Boa tarde. Secretário, o que é que explica aí esse dado que a Camila acabou de citar aqui, que nos últimos 35 anos o Pantanal perdeu mais de 70% da superfície de água. É o que? Junta expansão de fronteira agrícola com desmatamento. O principal causa disso aí são as mudanças climáticas. Os estudos têm mostrado que o homem tem afetado, sim, o clima do planeta. Então a gente percebe mudanças nos ciclos. Mas o clima não muda sozinho, né? Alguém contribui para isso. É, tem intervenção. A gente já sabe que as emissões de gás de efeito estufa é a causa disso. O Brasil tem contribuído com isso através do desmatamento e de incêndios. O que o Estado tem buscado fazer é combater esses ilícitos ambientais, tanto do desmatamento ilegal quanto dos incêndios, para contribuir com isso. Mas a seca ali do Pantanal tem causado, por exemplo, a baixa do rio Cuiabá. O rio Cuiabá que transborde, que faz com que enche aquelas baías, com aqueles corixos, tem a água. Isso não tem acontecido. Então outras intervenções têm que ser feitas também para amenizar. Não vai resolver o problema, mas podemos atuar para amenizar os problemas. Uma polêmica aí, secretário. A usina de Manso, tem alguma coisa a ver com essa história ou não? A usina de Manso, na verdade, ela tem contribuído para a manutenção do nível do rio Cuiabá. Se a gente fosse pegar aí os estudos, porque isso é feito monitoramento desde quando a usina foi instalada. E antes da usina, o rio Cuiabá chegava a ficar em níveis mais baixos do que os atuais. Então o que a usina faz? A usina, a represa, ela vai represar essa água na época da cheia e ela vai soltando isso na época da seca. Então a usina de Manso contribuiu para que o nível do rio Cuiabá permaneça acima. Se não fosse a usina hoje, o rio hoje estaria em condições muito piores. Secretário, parece que a situação só piora. Parece não. De fato, ela piora nos últimos 35 anos, além desse dado que a gente trouxe. O Brasil perdeu 3 milhões de hectares de superfície de água. É muita coisa. Como a SEMA tem feito para fiscalizar e punir esses criminosos ambientais que praticam desmatamento ilegal? Bom, a gente tem um estado gigantíssimo, um estado com 900 milhões de hectares. Então a gente precisa ter uma estrutura muito robusta para isso. Mas só pessoal não resolve. A gente precisa chegar nos pontos com eficiência, com inteligência. Por isso que a gente investiu muito nesses últimos dois anos numa plataforma de monitoramento. Hoje a gente consegue detectar 100% do desmatamento dos incêndios no tempo real, enquanto ele está acontecendo. A gente tem imagem satélite de 24 horas e 24 horas. Mas, por exemplo, no final da tarde eu consigo ter fotos do estado todo da manhã. Eu consigo atuar de forma inteligente e por isso eu consigo melhorar a fiscalização. Tanto é que a nossa média histórica de infrações, de altos de infrações dos últimos 10 anos até 2018 era de 250 milhões de reais. Em 2019 a gente aplicou 620 milhões. Ano passado 1 bilhão e meio. E esse ano já aplicamos 1 bilhão e 200. Vai chegar próximo de 2 bilhões esse ano porque o período crítico começou agora. Então a gente melhorou muito a responsabilização. A gente acredita hoje que 100% daquilo que é crime a gente consegue identificar. E melhoramos a relação do que é ilegal versus o que é legal. No passado 95% era ilegal, ou seja, era crime. Hoje 77% é ilegal. 23% é autorizado. É feito de forma com autorização do estado. Secretário, falando agora das queimadas, Chapada pega fogo, Pantanal pega fogo. Será que nós vamos viver a mesma tragédia do ano passado? A nossa expectativa é que não. Ano passado, nessa época, já estava num período muito crítico. Já tinha incêndios por todo o estado de Mato Grosso. O Pantanal já estava ali com 30% da sua área com incêndios detectados. E hoje a gente teve só um grande incêndio no Pantanal esse ano e já foi controlado. Esses incêndios que acontecem no Cerrado, eles são normais. Todos os anos eles acontecem e o Cerrado, de uma forma geral, ele tem a capacidade de ser regenerado. O que acontece aqui na rodovia 251, Chapada, Guimarães, o parque também teve alguns incêndios. Alguns desses incêndios que ocorreram no parque de Chapada foram feitos de forma controlada. Então o próprio Corpo de Bombeiros, o ICMBio e o Ibama fez ali alguns incêndios para que pudesse queimar o material combustível na época da chuva, para que agora ele não tenha material para ser queimado. Então alguns desses incêndios estão controlados. Nós tivemos uma redução no Pantanal de 95% dos focos de calor e de 30% no estado de uma forma geral. Sim, secretário. Mas assim, a maioria dos incêndios foi levantado que na verdade tem origem criminosa. São produtores ali que acabam colocando, querendo colocar as árvores para baixo, por meio do fogo, que se torna mais viável. Eles têm sido punidos, de fato? Porque parece que o crime, no final das contas, compensa, né? O crime ambiental. É, todo esse investimento em tecnologia foi para que a gente pudesse melhorar a responsabilização. Então os autos de infração no passado eram derrubados na justiça, porque às vezes eram feitos com imagens satélites sem precisão, com imagens ruins, de baixa resolução. Então, essas novas imagens que nós temos propicia que eu tenha uma foto do antes e do depois. Dificilmente isso é derrubado dentro da justiça ou dentro da própria SEMA. Além disso, colocamos mais advogados para atuar em conjunto com os nossos analistas para julgar esses autos de infração. No passado, a gente julgava 2 mil autos de infração por ano. Isso fazia com que muitos autos prescrevessem. Hoje, a gente está julgando uma média de mil autos de infração por mês. Então, a gente melhorou muito essa eficiência. E as ações civis públicas do Ministério Público é outro braço forte. Então, a pessoa responde na SEMA administrativamente, responde a ação civil pública do Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal entra com uma ação pedindo danos contra a humanidade. Então, a gente responde em três ações. A secretária Maurem Lazaretti disse aqui no Jornal do Meio Dia recentemente é de que, comparando, a cada um milhão de reais de multa, se recebe 15% disso, ou seja, em torno de 150 mil reais. Vai mudar essa história? Esse é o trabalho que está fazendo. Continuar praticando crimes ambientais e continuar impunes. Esse é o principal objetivo nosso, é fazer com que a pessoa realmente seja responsabilizada. Eu acredito que isso tem dado resultado. Boa parte dos incêndios do ano passado foram ilegais no Pantanal. E esse ano a gente percebe que houve uma mudança ali, acho que por receio. Boa parte desses infratores que colocaram fogo no ano passado estão respondendo, inclusive, o processo criminal. Então, isso fez com que houvesse um receio. O incêndio que houve no Pantanal esse ano não foi criminoso. Foi um trator que estava ali fazendo aceiro, saiu uma fagulha do escapamento e colocou fogo. Secretário, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço a oportunidade.